Olha só o que aconteceu no bairro Santa Paula, em Governador Valadares. O corpo de bombeiros capturou uma jiboia. O caso foi registrado na manhã desta quinta, na Avenida 1. Os militares foram acionados por moradores que a encontraram próximo a residências. Após a captura, a jiboia foi levada para uma área de mata, onde foi solta.